Fica muito feio nisto. Mas disse-me alguém que os vira Nos chãos cheios da terra Ainda choravam por ti. Mas disse-me alguém que os vira Nos chãos cheios da terra Ainda choravam por ti. Lá dessa terra tão triste De certo não devem ver As coisas da nossa vida. A miséria em que consiste O teu olhar indiferente É de uma mulher perdida. Na miséria em que consiste O teu olhar indiferente É de uma mulher perdida. Lá nesse campo onde jazem Junto aos cadáveres dormindo Os olhos que Deus me deu Ainda guardam a imagem Daquele rosto tão lindo Que nunca mais será meu Que nunca mais será meu A essa mulher... A minha mulher Cherniara